Se você trabalha com análise de dados, muito provavelmente você já ouviu falar ou até mesmo já leu o livro Storytelling com Dados. Nesse livro, em uma parte, ela começa a falar sobre vários tipos de gráfico e até dá sugestões de tipos de gráfico para determinadas situações para melhorar ali o Storytelling, melhorar a comunicação e a interpretação dos dados. Eu estou com o livro aqui aberto e um dos gráficos que ela fala é esse daqui, o Slope Graph. Esse tipo de gráfico não tem dentro do Power BI, mas o quão próximo a gente consegue chegar nele usando apenas os recursos nativos do Power BI. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos nessa. Se você gosta desse tipo de vídeo, tutoriais de Power BI, Data Visualization, já se inscreve aqui nesse canal porque semanalmente a gente está trazendo conteúdo aqui de alto valor. Ok? Eu já estou com o meu Power BI aqui aberto. Eu tirei até um print do livro e coloquei aqui para a gente usar como base. Ok? E a gente vai tentar reproduzir o Slope Graph dentro do Power BI. Olhando para ele assim, ele parece ser bem simples, tá? Mas tem alguns detalhezinhos que você precisa estar atento. E a gente vai tentar reproduzir ele o máximo aqui sem, obviamente, usar montagem de tipos de gráfico diferente. Fazer montagem de gráfico, a gente não vai fazer isso. Com um único visual apenas, a gente vai tentar chegar nesse design aqui. Ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu reproduzi, tentei reproduzir aqui o máximo, os dados que estão sendo mostrados aqui, tá? Então deixa eu te mostrar só o meu conjunto de dados aqui. É bem simples, tá? Só um conjunto aqui com os dados, que é as categorias, que são aqueles nomes que aparecem aqui. Coloquei aqui os anos, tá? Lá só tem, se você reparar aqui, 2014 e 2015. Só tem esses dois anos aqui, tá? A gente, eu acrescentei, tá? Acrescentei mais dois anos, 2016 e 2017, atribuindo valores aleatórios aqui, para ficar mais didático e você entender como é o comportamento do Slope Graph. Ok? Fora isso aqui, eu tenho os valores aqui em percentual, tá? E fora isso, eu tenho também uma tabela, tabela calendário, né? Que são só os meus anos, tá? Com isso aqui, dá para a gente reproduzir tranquilo e você fazer adaptação aí na sua realidade. Ok? Qual é a do Slope Graph? Ele é um ótimo gráfico para a gente comparar dois pontos distintos, tá? E rapidamente bater o olho e entender se houve crescimento ou houve queda. O principal objetivo dele é esse. De maneira muito simples, a gente consegue perceber se dentro daquele intervalo de tenda, entre aqueles dois pontos, né? O intervalo de tempo, se houve crescimento ou queda da métrica que está sendo analisada. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a nossa medida. Como eu atribuí valores ali aleatórios de percentual, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova medida aqui, que vai ser o valor, que na verdade você vai utilizar a sua medida aí, tá? Valor, eu vou colocar aqui o máximo daquela coluna de valor, que na hora que jogar no gráfico ele vai dividir pelas categorias e vai ficar tudo certo. Ele vai selecionar aquele valor de fato para aquele ano, para aquela categoria, tá? Então, eu vou colocar o máximo aqui de valor. Aqui, ó, dados valor. Vou fechar aqui para ele dizer. Ok. Para ele conseguir selecionar, o nome de valor já está... O que é o nome da coluna isso aqui? Valor, medida, métrica. Ok? Pronto, já tenho a minha medida e a gente vai tentar agora reproduzir esse gráfico. Ok? Vamos lá. Página inicial, eu vou inserir aqui o gráfico de linha. Antes disso, deixa eu só criar uma segmentação aqui em cima. Eu vou colocar uma segmentação aqui em cima que vai ser o do ano aqui, tá? O ano, beleza. Vou ampliar aqui um pouquinho. Deixa eu diminuir esse quadro. Vou tirar esse responsivo aqui, tá? Para ficar mais minimalista. Pronto, eu tenho os anos aqui que vai de 2014 até 2017. E aqui eu tenho o meu gráfico. Vamos lá. Primeiro que eu vou fazer é colocar no eixo X o ano, né? Do jeito que está aqui, ó. O ano no eixo X. Então, vamos lá. Puxar aqui o ano no eixo X. Aqui no eixo Y vai ser o meu valor, a minha medida de fato. Vou jogar aqui a medida no eixo Y. Ok? E... E no... E nas legendas aqui, ó. Eu vou separar pela categoria. Pegar a categoria e jogar aqui na legenda. Beleza? Está uma bagunça e a gente vai precisar arrumar aqui. Vamos por partes, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Vou selecionar aqui as propriedades do meu gráfico. Selecionar aqui as propriedades do meu gráfico. Eu vou acionar aqui... Primeiro eu vou colocar os dois anos, tá? Esse aqui é 2014, 2015. Então, eu vou diminuir aqui, ó. O meu... Para a gente já ter... Começar a se aproximar do que a gente está enxergando aqui primeiro. Depois, a gente vai manipular para a gente ampliar aqui o ano. Primeiro o que eu vou fazer vai ser... Vou selecionar de novo o meu gráfico. E eu vou aqui em marcadores. E vou ativar meus marcadores. Ok? Depois disso, ó. Eu vou... Tirar os títulos dos eixos aqui, que eu não preciso, tá? Então, o eixo Y eu vou tirar o título. Vou tirar o valor também, porque eu vou colocar aqui os rótulos, tá? Vou tirar o valor aqui. No eixo X também eu vou tirar o meu título aqui. Ok? Vou fazer agora é aqui em rótulos de dados. Vou ativar os rótulos de dados. Beleza? E vou ampliar aqui, ó. Porque eu quero que ele fique na posição aqui acima. Ok? E aí, o que a gente vai fazer agora é... Eu vou tirar a legenda. E, obviamente, a gente vai ter que acrescentar essa descrição. A descrição da categoria no meu gráfico, né? Para a gente conseguir identificar exatamente o que está acontecendo ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó. Deixa eu tirar a minha legenda. Vou também aqui na linha. Vou colocar tudo na mesma cor, tá? Só para esse aqui. Infelizmente, por enquanto, a gente não tem como... Se a gente está usando um valor aqui dentro da legenda, no campo de legenda aqui, tá? A gente ainda não tem como criar cores condicionais nessa situação, tá? Eu acredito... Realmente, eu acredito que o Power BI vai evoluir nisso. A gente vai conseguir também criar cores para legendas de gráfico de linha. Quando tem várias categorias diferentes, tá? Inclusive, eu vou deixar até aqui no card, tá? Um vídeo que eu fiz de um gráfico de linha. Como a gente consegue burlar esse processo e fazer o gráfico ficar colorido condicionalmente, tá? Mas, para essa situação não, tá? A gente vai só reproduzir o que a gente está vendo aqui. Ok? Então, eu vou alterar todas as cores aqui das linhas. E vou colocar... Vamos aqui por partes. Primeiro, carreira. Desenvolvimento de carreira. Colocar tudo cinza. E depois a gente vai colocando... A gente muda para o... Cinza, cultura aqui, liderança. She was. E por último... Ambiente de trabalho. E o que está colorido aqui é o... A carreira, né? Desenvolvimento de carreira. Então, eu vou pegar aqui o desenvolvimento de carreira. E vou botar ele como laranja. Ok? Só para te deixar igual ali. E aí, o que a gente precisa fazer? Aqui em rótulo de dados... Deixa eu pegar também aqui, ó... Desenvolvimento de carreira. E vou colocar aqui a cor laranja também. Para ficar igual o que a gente está enxergando ali. Beleza? Eu vou colocar um negrito para chamar a atenção. Pronto. Já está bem parecido. O que a gente precisa fazer agora é colocar esse rótulo. Como é que a gente coloca esse rótulo aqui da linha? A gente tem aqui dentro do Power BI o rótulo de série também. Tem rótulo de dados e rótulos de série. E aí, a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui, tá? Porque, naturalmente, o rótulo de série, ele fica aqui do meu lado... Do meu lado direito, ok? Pegando o último ponto dele, né? O ponto da evolução ou da queda. Só que a gente tem como manipular isso, tá? A gente vem aqui em rótulo de série, ó... E a gente tem a posição, tá vendo? Posição da série. A gente vem e coloca aqui na esquerda, ok? Só que, ó a loucura que fica. Faz uma bagunça aqui. O que é que está acontecendo aqui com esse... Quando a gente joga aqui para a esquerda? Perceba aqui, ó... O laranja, aquele desenvolvimento de carreira... Que é esse laranja aqui, ó... Onde é que ele está, ó? Ele está aqui embaixo. Porque ele é a posição correta dele quando ele está do lado de cá, ok? Então ele só fez, de fato, inverter o lado. Mas ele não mudou a posição aqui, partindo do começo, do jeito que está aqui, ó. Ou seja, ele pega do... A gente precisa fazer um detalhezinho para mudar isso. É bem simples, ó. Para a gente mudar isso aqui, vou selecionar meu gráfico. Lá no eixo X, em vez de... Aqui o tipo está contínuo, tá vendo? Então eu venho e coloco aqui, ó... Categórico. Eu faço isso. Aí ele dá uma arrumada nos gráficos. E aí, ó... A gente consegue entender o que está acontecendo. Só que, ainda assim, está meio... Estranho aqui, né? O meu eixo trocou aqui, está vendo? Está em 2015. Eu preciso reordenar ele aqui para deixar ele bem arrumado, bem parecido com o que está vendo aqui. Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Classificar eixo. Eu vou classificar pelo ano, tá? Na sequência aqui, de forma crescente. Então classificar eixo. Já está com o ano aqui. Aqui está com o decrescente. Eu vou tocar para crescente. Pronto. E agora a gente já tem, ó... Bem parecido com o que a gente tem do lado de cá, tá? Já chegamos bastante do resultado possível dentro do Power BI, tá? Então já temos aqui as minhas categorias. Já são arrumadas. Os meus gráficos, tudo certinho. Beleza? Terminamos aqui? Não. Por que a gente não terminou aqui? Olha só. O Slope Graph, ele compara dois pontos distintos, né? Dois períodos distintos. Eu estou aqui só comparando 2014 e 2015. Por isso que eu ampliei o ano aqui para mostrar esse comportamento. Se fosse só esses dois anos, seria ótimo. Mas não é. A gente vai ampliar aqui para 2016. Olha só o que acontece. Ampliei para 2016. E aí ele faz agora o movimento do gráfico de linha normal. A gente está usando o gráfico de linha. E não é esse movimento que a gente quer, tá? A gente quer simplesmente os dois pontos. Então eu quero que seja apenas aqui, ó... O ponto aqui do menor ano, 2014 no caso, até 2016. Então vai ser só a linha ligando esses dois pontos. Não ficar fazendo esse movimento aqui, ok? Como é que a gente faz isso? A gente precisa, na verdade, mudar alguns detalhes. A gente vai criar algumas medidas para adaptar o nosso gráfico para ficar igual ao que a gente está vendo aqui, ok? Eu vou deixar aqui, ó, 2016. Vou chegar um pouquinho para o lado aqui. Eu vou usar alguns campos para mostrar o que está acontecendo. E vou deixar 2016 aqui já selecionado para a gente ver o que vai acontecer quando a gente mudar a nossa medida. Primeira coisa. Eu vou criar uma nova medida aqui que ela vai me trazer, vai me retornar o ano máximo que eu estou selecionando aqui, beleza? Então o que é que eu preciso fazer? Vou botar aqui, ó, ano máximo. Isso aqui vai ser igual a... Calculate. Vou botar aqui o máximo do meu decalendário ano. Decalendário ano, tá? All Selected. Por que eu preciso usar All Selected? Porque eu preciso que a minha medida respeite esse filtro externo. Eu vou jogar a minha medida aqui dentro, tá? Aqui dentro do visual. Mas ela precisa respeitar esse filtro externo que eu estou usando aqui. Por isso que eu estou usando aqui All Selected, tá? All Selected de calendário. De calendário. Ok? Vou fechar aqui. E o que é que está acontecendo aqui? Essa medida simplesmente vai me trazer o ano máximo que eu selecionar aqui, tá? Então se eu botar um cartão aqui, ó, só para ficar fácil de vocês enxergarem. Vou jogar aqui dentro, ó. Ano máximo. Aqui é 2016, tá vendo? Então se eu ampliar aqui para 2017, ele vai para 2017 aqui. Nosso gráfico também buga, obviamente, né? Vou voltar aqui para 2015. Ele bota 2015. Beleza? Vou deixar aqui em 2016. Pronto. Fiz a medida de ano máximo. Posso deletar aqui. Vou criar uma nova medida que vai ser a mesma coisa, só que o ano mínimo. Ok? Então nova medida. Vai ter o mesmo comportamento, só que ele vai me retornar aqui no cartão, se eu botasse no cartão, o valor do ano mínimo que eu estou selecionando ali no meu segmentador, tá? Então eu vou tirar aqui o max. Vou botar aqui o mínimo. Eu estou escrevendo aqui, nem dei zoom aqui para ficar mais fácil para vocês, né? Tira aqui o máximo. Bota o mínimo. Beleza? Então, ano máximo e ano mínimo já resolvido. E aí o que a gente precisa fazer é modificar essa medida que está aqui dentro do gráfico. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma condição. A condição vai ser o seguinte. Quando tiver o ano mínimo selecionado ali no segmentador, ele exiba o valor. Quando tiver no ano máximo também, se esse aqui for igual ao ano máximo do eixo, ele vai exibir valor também. Ok? Se não for nenhum desses dois, se não for nenhum máximo, nenhum mínimo, ele vai me retornar um valor em branco. Vamos fazer aqui que eu vou representar isso aqui também para vocês, tá? Então, primeiro eu vou criar a minha medida. Depois a gente vem, eu boto dentro de uma tabela, fica mais fácil de enxergar. Bora botar aqui valor real. Só para exemplificar. Isso aqui a gente vai usar um switch. Switch true. Opa. E aí o que é que vai fazer aqui? Selected value. Selected. Selected value do meu ano calendário aqui, quando eu selecionar o ano, se isso aqui for igual ao meu ano máximo, eu quero que ele retorne. Opa, esqueci de fechar o parênteses. Eu quero aqui que ele me retorne o valor que eu calculei antes, tá? Valor métrica. Ok? Valor métrica. Vou pular uma linha. A segunda condição é a mesma coisa aqui, só que aqui em vez de, se for igual, em vez do máximo, se for igual ao mínimo, eu quero também que ele retorne o valor métrica. Beleza? Se não cair em nenhuma dessas duas condições, eu quero que ele me retorne aqui o valor em branco. Blank. Ok? Fechei aqui. Ok. Agora eu vou colocar isso aqui, deixa eu diminuir só um pouquinho, eu vou colocar isso dentro de uma tabela para ficar mais didático e vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui de verdade. eu vou colocar aqui, vou colocar o ano, tá? Vou ampliar tudo aqui, tá? Para a gente pegar todos os anos, para a gente ver de fato o que está acontecendo. E agora aqui na medida, eu vou colocar o meu valor anteriormente, o valor métrica e o valor real. Olha lá o que acontece. Ou seja, meu segmentador aqui, tá selecionado 2014 e 2017, ou seja, quem é o ano máximo aqui? É 2014. Perdão, o ano máximo aqui é 2017 e o ano mínimo é o 2014. Então ele vai fazendo a condição, 2014 é igual ao ano máximo? Perdão, 2014 é igual ao ano mínimo? É. Então ele retorna o valor que eu quero. Ok? 2015, ele é o valor máximo ou o valor mínimo? Não. É o 2014 ou 2017. Então ele retorna em branco. 2016 é igual ao valor máximo? Não, é igual ao valor mínimo? Também não. Retorna em branco. 2017 é igual ao valor máximo, então ele cai na condição e retorna o valor. Beleza? É isso aqui que essa medida está fazendo. Eu vou só transformar ela aqui para percentual, tá? E vou colocar aqui 100 casas decimais. Zero casas decimais. Beleza? Esse é o comportamento da nossa medida. Posso deletar aqui agora. E aí eu vou trocar aqui, ampliar meu gráfico. Vou puxar aqui para 2016. Vou deixar 2015 para fazer atenção. Vou puxar aqui para 2015. E agora eu vou trocar essa medida que está no eixo Y. Em vez de botar esse valor aqui, vamos pegar o valor real. Olha lá. Valor real. Teoricamente não mudou nada. Então vamos mexer aqui no filtro de ano para ver o comportamento dele. 2015, né? 2014, 2015. Está igualzinho o que a gente está vendo aqui. Vamos aumentar para 2016 aqui. Olha lá. Voltando para 2016. E agora ele exibe apenas os valores de 2014 e 2016. Que é exatamente esse o comportamento do slope graph. Ele pega os dois pontos, no nosso caso aqui, os dois períodos distintos. O máximo e o mínimo. E faz a comparação ali. E a gente bate o olho aqui rapidinho. E consegue entender se dentro daquele período a nossa métrica em análise aumentou ou diminuiu. Vamos aumentar aqui para 2017. E está lá o nosso gráfico resolvido e funcionando. Bom, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Pode deixar aqui também o seu feedback, tá? Se você gostou ou não. Se você já utilizou esse tipo de gráfico também. E eu vou te dar uma dica. Se você quer criar gráficos avançados. Criar dashboards com análise realmente avançada. É essa aí da superfície ali do Power BI. Eu vou te fazer um convite para você participar do Data Expert. É uma semana que a gente vai falar sobre Power BI, sobre análise de dados. Para você realmente atingir um nível avançado, tá? Sair das mesmices, sair dos dashboards simples. E trazer análise reais e análise avançada para o seu negócio, ok? Vou deixar o link aqui na descrição com todos os detalhes. Não perde essa oportunidade porque é online e é gratuito. Participe. E a gente se vê num próximo vídeo. Falou.